Então, vamos chamar esse lugar de cadeira do zabafo, que sempre que tiver alguma coisa muito louca acontecendo no mundo das séries ou dos filmes, a gente vai vir aqui e vai falar nessa cadeira, nessa mesa aqui, que na verdade eu tô com preguiça de pegar o tripé, né, mas enfim. Seguinte, gente, eu vi uma notícia ontem de uma série aí que vai sair da Netflix, que se chama Julie and the Phantoms. Primeiramente, ela é baseada numa série brasileira, inteiramente brasileira, não foi uma série assim que foi, digamos, os brasileiros pegaram um livro que existia e transformaram em série e agora a Disney e a Netflix vão transformar em outra série, que é o que vai acontecer, a Disney e a Netflix vão pegar e vão fazer uma série disso. Não sei como que a Disney tá se envolvendo com a Netflix, mas enfim. E essa série é o original brasileira, ela veio aqui do Brasil, ela foi feita originalmente com o canal Bandeirantes e a Nickelodeon em parceria. Beleza, beleza até aí. O que que acontece a partir daí é que vem a encrenca. Se você pesquisar pra ver se alguém tá falando que essa série vai ser baseada numa série que era brasileira, você vai ver que não, ninguém tá dizendo que era uma série brasileira além dos próprios brasileiros. Lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que tão falando sobre isso, tão falando sobre a série ser original, entendeu? Ser uma série original da Netflix e da Disney, o que não é o caso. Isso choca a gente bastante porque, tipo assim, parece que até das nossas produções a gente tá perdendo direito, entendeu? E assim, os americanos nunca vão imaginar que essa série era nossa, entendeu? Porque a visão deles do Brasil é muito diferente da visão que a gente tem numa série como essa, entendeu? Que a gente vê realmente como é que são as casas das pessoas aqui no Brasil, como é que são as coisas. E eles têm uma visão totalmente diferente. Então, se eles não pesquisarem, eles nunca vão descobrir que essa série era brasileira, entendeu? É tipo o Everett Way, né, que pegaram lá, mas ainda a Everett Way, eu não sei se eles não deram crédito. A Everett Way, pra quem não sabe, era um remake de Gratty, era da Nickelodeon. Pra completar a história, a gente vai ter o Kenny Ortega na produção do filme. Aí eu me pergunto por quê. Kenny Ortega foi responsável por Abracadabra, foi responsável por Descendentes, foi responsável por... Como é que é o nome do outro? High School Music? Todos histórias sobre música. Descendentes não é nem Abracadabra, mas são histórias que envolvem música em algum momento. E o Kenny Ortega, ele é, além de um diretor, um coreógrafo. Então, provavelmente, eles vão envolver coreografia no meio disso aí. Só que o que acontece? A história original da série não fala sobre coreografias, não fala sobre dança, fala sobre música, principalmente. Então, assim, eu não sei pra quê que vão meter o Kenny Ortega no meio do filme. É só pra fazer, assim, uns clipes legais, entendeu? Pra depois eles usarem pra promover, provavelmente, no Disney Channel. Ou na Netflix mesmo. Sei lá. Olha, gente, não tem nem muito o que falar, sabe? É uma coisa... E não precisava de um remake essa série. Essa série não é uma série que ela perdeu-se com os anos. Eu vejo assim, o remake, ele precisa ser feito quando o negócio já se perdeu, entendeu? Se perdeu a história, não é mais, assim, os valores que foram apresentados naquele momento não são mais os valores que são aqui, entendeu? Então, nesse momento, precisa de um remake. O que não é o caso. Porque essa série foi feita, tipo, ontem, gente. Não foi ontem, foi 2011. Mas, tipo assim, não mudou muita coisa pra cá, entendeu? Ainda dá pra pôr assistir. Mas daí parece que, sei lá, a série pegou fogo com Notre Dame, entendeu? Notre Dame pegou fogo e tava todos os DVDs e todas as filmagens e tudo ali da série pegou fogo em tudo e agora não tem mais como assistir. Eles fazem parecer que é isso, entendeu? Mas, enfim, né, gente? Bora, bola pra frente. Vamos só aceitar. Eu já tava até pensando em fazer um protesto sobre isso, entendeu? Tipo, vamos pegar e no dia que a Netflix lançar essa série, a gente vai assistir a série original aqui do Brasil. E ainda a gente vai marcar a Netflix no Instagram. Vamos fazer isso, gente? Vamos, série, vamos pegar e todo mundo assistir a série original mesmo, em vez de assistir esse remake da Netflix. Enfim, gente, esse foi só um vídeo, assim, rápido, reclamando um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu reclamar, gente, desculpa. Qualquer coisa aí. Mas deixem eu reclamar que eu tô no meu direito aqui, ó. A gente tá perdendo coisa, entendeu? Mas é isso, gente. Eu espero que, sei lá, vocês tenham gostado do vídeo. É isso que eu tenho que falar? Então é isso e tchau. Tchau.